Estamos de volta com Opinião Minas e daqui a pouco tem mais literatura aqui no programa com a Laura, com o rato, vem falar do livro Freud, me tira dessa. Mas antes a gente vai falar de futebol com o Roberto Amaral, campeonato brasileiro. Roberto, bom dia pra você. O atlético vai, frunda agora na liderança, vai brigar pela liderança, mostrou que veio? Parece que sim, né? Bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia Laura. Olha, esse tanto de livro aqui eu fico impressionado, porque o de letra vai gostar disso, né? É o nosso quadro de toda sexta-feira em Jornal Minas. Vamos começar com o Cruzeiro? Olha, o Cruzeiro foi a Recife para enfrentar o esporte na Ilha do Retiro, saiu na frente, mas tomou a virada. Bobeira na saída de bola da defesa do esporte, o Cruzeiro recuperou a bola, o Wellington Paulista tocou para o Alisson bater forte e abrir o placar. Lançamento nas costas da defesa do Cruzeiro e Richelli de cabeça encobriu o Fábio para empatar o jogo. A virada do esporte veio depois que Richelli deu um toque de letra para Gilberto invadir a área e tocar no canto esquerdo de Fábio. Esporte 2, Cruzeiro 1. E os cruzeirenses aí tristes, né? Com essa derrota do Cruzeiro. É o oitavo colocado na tabela de classificação, Mária. E eu penso que daqui para frente o Cruzeiro, se há duas rodadas, ele teria chances de buscar uma vaga no G4, por exemplo. Agora eu acho muito complicado, eu acho que na altura do campeonato o Cruzeiro vai lutar aí pela aquela zona intermediária do Brasileiro. Ontem o Montígio, que era toda a esperança da torcida do Cruzeiro e do time cruzeirense, não fez uma boa apresentação, voltou de contusão e não jogou bem. E no Independência, a torcida do Atlético ficou apreensiva, mas só até o início do segundo tempo. Na cobrança do escanteio, o Leonardo Silva subiu mais que todo mundo e abriu o placar. No segundo tempo, o Leonardo lançou o Bernard, que ganhou na corrida e marcou o segundo. No finalzinho do jogo, mesmo o Bernard aproveitou a indecisão da defesa e fechou o placar. Atlético 3, Palmeiras 0. E convenceu? Foi um primeiro tempo que deixou a torcida preocupada, né? Aqueles 0 a 0. Até porque o Palmeiras precisava ganhar, né? E o Atlético entrou em campo sabendo o resultado do Fluminense, que venceu o Internacional. Eu acho que o Atlético do segundo tempo me lembrou aquele Atlético, o galo do segundo tempo me lembrou aquele galo que terminou o turno do Brasileirão. Jogando futebol em alta velocidade, encantando o torcedor. As mudanças do Cuca acabaram dando resultado. Mas isso é um assunto para o Jornal Minas, segunda edição, a partir do meio-dia, viu, Maira? Olha, a próxima rodada, vamos falar da próxima rodada. O Cruzeiro, o oitavo colocado na tabela, enfrenta o Figueirense, quarta-feira, às 7h30 da noite, no Orlando Scarpelli. Já o Atlético, vice-líder da competição, recebe o São Paulo às 9h da noite, no Independência. E pela Série B, o América joga amanhã, às 7h30 da noite, no Independência, recebe o São Caetano. É isso aí. Ok, então, muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. E atenção, estudantes. Hoje é o último dia de inscrição para o vestibular de 2013 da UFMG. A taxa é de R$ 100. O candidato deve apresentar o número de inscrição no Enem 2012, que vai ser realizado nos dias 3 e 4 de novembro. Para se inscrever, é só acessar o site da instituição. E começa hoje o período de inscrição para o vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Serão oferecidas 1.975 vagas, em 31 cursos, em 7 municípios do Estado. Bom, vamos falar de literatura? Hoje o programa é dedicado a ela, né? E nesse bloco a gente recebe a escritora e também contadora de histórias, Laura Conrado. Ela lançou o livro Freud, me tira dessa. Um trabalho que fez tanto sucesso que vai virar até série. A Laura é nossa convidada e conta tudo pra gente. Bom dia, Laura. Bem-vinda ao programa. Hoje está um estímulo à leitura, né? Nossa, já estou aqui louca pra ler esses livros todos. Pois é, a gente estava falando de livro infantil e agora esse livro aqui é mais assim pra juventude? Isso. O mercado vai se segmentando, né? O que eu acho que é muito legal, que de repente a pessoa, ah, não gosta de ler. Mas é porque de repente ela não conheceu um livro, vai ao encontro, né? Isso, do gosto dela. E esse livro atende muito o que a gente chama de jovens adultos. São aquelas pessoas que não são ainda os adultos já formados, nem que estão adolescentes ainda. Também com 18 e 25 anos. E o livro em três meses esgotou, a gente foi pra segunda edição, teve uma aceitação super legal. Em função disso, vou fazer continuação com os leitores, assim, vivem me pedindo a continuação do Freud, me tira 10. Mas vou fazer também a série adolescente. Então vão ser novas personagens, todas elas vão passar pelo divã, vão recorrer ao Freud, porque a adolescência tem problemas muito interessantes, né? É uma fase muito intensa. Tudo gerou polêmica. Tudo, tudo muito intenso, né? Pois é, agora com relação a Catarina, ela vai ganhar, então, um novo livro. Vai ganhar uma continuação, os leitores vivem pedindo, já tô escrevendo. Tá super divertido, já adianto. Porque ela vai mostrar a evolução mesmo da Catarina, né? Amadurecendo. Porque a Catarina, na verdade, a história dela, ela vive uns conflitos, né? Vários. E aí vários, e um deles foi se apaixonar pelo terapeuta, né? Isso, você imagina, a pessoa vai resolver os problemas dela na terapia e acaba arrumando outro, né? E o que aconteceu comigo? Pois é, isso que eu queria falar, porque a continuação já vai ser ficção, mas isso aqui tem um pouquinho de realidade, né? Tem, tem bastante, eu achei, na época que isso não aconteceu, eu tinha uns 20 e poucos anos, foi tão, assim, angustiante, foi chato, mas depois eu ri tanto da história, eu ficava horas divertindo as minhas amigas e foi fonte, assim, de um aderecimento tão legal. Falei, gente, vou fazer história. Vou contar essa experiência, então. Isso, foi baseado, claro que a Catarina não sou eu, mas tem muita coisa, assim, da minha história. E deu aí, falou aí de mentira dessa, que tá super divertido, ficou bem legal, gostei bastante do resultado. Pois é, e escrever, isso aqui, por exemplo, teve uma, você teve essa primeira ideia, porque foi uma coisa que você viveu, mas escrever pra essa faixa etária é mesmo o seu prazer? Você pode nortear outras áreas aí também? Eu gosto muito, assim, desse público. Eu comecei escrevendo pra criança, meus primeiros livros foram pra criança, mas eu tive uma repercussão tão legal, acho que da idade, assim, também, né? A gente tá vivendo outras coisas e é tão legal, às vezes, você ter alguma coisa, você colocar, é quase uma catarse mesmo, assim, você se colocar ali e outras pessoas vão se identificando com aquilo. Eu tô muito feliz com esse resultado. Eu até brinco agora, que agora eu tenho que falar, Freud não me tira dessa, porque tá tão legal a reflexão. Pra você, né? É, Freud não me tira. Pois é, e o interessante também de livros, assim, a gente já teve aqui pessoas, escritores também, que sentiram esses fãs, que eles vão surgindo, né? E aí viram fãs mesmo e pedem. É, graças a Deus eu tenho tido, assim, essa repercussão, essa sorte mesmo, porque eu acho que eu escrevi o livro de uma maneira tão honesta, tão intensa, assim, foi tão sincera, que as pessoas acabam se sentindo muito próximas. E eu, de repente, abro minha caixa de e-mail e tá lá a pessoa contando a história da vida dela, assim. Ficam muito próximas e quando eu viajo, que eu já participei de bastante evento literário no Brasil, querem me encontrar, tirar foto, conversar, e ficam todos amigos, assim. Tem leitores que já ficaram amigas, eu gosto bastante. Isso é um estímulo também para o escritor, né? Muito. Hoje eu falo que a terapia, pra mim, é ficar lendo recados, tweets dos leitores, e é um grande estímulo. Eles me inspiram a escrever novas histórias, eu tô realmente, assim, bem feliz. Você também tem uma relação com eles em blog, Facebook? Muito, blog. Agora eu tenho que me organizar melhor, porque eu tô tendo que escrever muito, né? Eu tenho que escrever os novos livros, então eu tô tendo que me disciplinar quanto aos horários. Mas eu respondo blog, tweet, Facebook, e-mail, tô sempre lá, tô sempre online. Agora, então, me conta um pouquinho desse trabalho seu, porque agora você tá mergulhada mesmo no mundo de escritora, né? Então, a sua profissão, agora abraçou, se apaixona. Exatamente. Eu estou me profissionalizando, estudo um monte de técnicas de narrativa, estruturação do mercado internacional, estruturação de romances, é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. E me dedico, assim, então eu tô sempre lendo, escrevendo, apurando o texto, burilando o mesmo texto, e divulgando, que não basta ser criativa na hora de escrever, nem ser na hora de divulgar. Ah, tem que. Eu acho que eu consegui vender, primeira edição, assim, divulgando mesmo, e o escritor tem que acreditar no taco dele. Agora, você tá me falando que você já escreveu pra criança, você gosta de contação de histórias, você começou, como é que começou a sua relação com a escrita? Você fala assim, agora não, vou escrever um livro, como é que foi isso? Não, desde criança eu queria escrever, assim, era o meu sonho, e o que tinha de notícia pra mim na época eram as viagens da minha família, né, as festas, então eu já fazia livros sobre isso, e fazia também jornais, eu me formei em jornalismo, e escrevia nas páginas do caderno e pregava no banheiro, assim, o lugar onde todo mundo ia ler. Você tinha que ter seus... Ah, tinha que ter eleitores, né? Eleitores, né? Eleitores, né? É, e então eu sempre quis, aí com o passar do tempo eu fui amadurecendo essa ideia e comecei a escrever. Primeiro pra criança, porque eu tinha um contato muito forte na época com criança, eu dava aula, era voluntária, então eu tinha esse contato, eu estava próximo ao universo infantil. Aí eu publiquei dois livros pra criança e agora me veio esse romance juvenil. Agora, e deve ser interessante, dar continuidade não deve ser tão difícil, né, porque aí você pega a Catarina, o que ela viveu aqui e segue aí, será que ela vai precisar de um divã de novo, a Catarina? Vai, o lance do livro é esse, como o título Freud me tira dessa, o que a editora quer manter e tem dado muito certo, a Catarina vai recorrer também ao divã, mas agora com problemas novos, o que o interessante é esse, né? Sem problema a gente não vai ficar nunca, mas pelo menos ter problemas novos, questionamentos novos, é uma fase mais madura, ela vai se conhecer melhor aí pelo mundo, vai se aventurar, novos relacionamentos, novos amigos e novos problemas. Agora, nesse primeiro livro aqui, pra gente, pra quem tá em casa, que é que ficou curioso, ela consegue se resolver? Ah, vai ter que ler o livro, sabe? Mas olha, sim, eu gosto muito do final, os leitores comentam que eu gosto muito, porque não é um livro, assim, conto de fadas, ah, fiquei magra, cabelo escovado, namorada rica no final. Super real, mas o legal é que eu acho que a Catarina consegue rir dela mesma. Eu acho que é o lance da vida. Tem uma cidade de humor aqui também, né? Muito, muito. Ah, isso é gostoso. É, e eu acho que isso que é o lance da vida, a gente ri da gente mesmo, das situações que a gente não consegue resolver. A gente transpõe as barreiras mais fáceis, né? Isso, com certeza, tem que ser leve. Ok, então, Laura, muito obrigada pela participação e volto pra contar o outro livro, com a próxima edição pra gente. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, tá combinado. Pra contar um pouquinho dessa história, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, bom dia pra você. Bom dia. Então, gente, o programa de hoje termina aqui, cheio de livro, aqui, ó, e nós vamos sortear isso pra vocês, tá? E a gente se encontra no Facebook daqui a pouco. Deixa lá seu recado e concorra a prêmios. Esta semana tem livros sobre as técnicas de guinhar, uma pesquisa da Escola de Belas Artes da UFMG que vale a pena, viu? Olha, responda a pergunta, quem ou o que você retrataria numa tela e por quê? Concorra. Um ótimo dia a todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho